Alexandre XRE300, mais um pedacinho do passeio é de Paraíba e Pernambuco, na rodovia BR-101, no sentido sul. Para quem é novo no canal, comecei com a XRE300, passei dois anos com ela e agora estou há um ano com essa Veste 650 Tourer Branco Pérola 2018. Olha a máquina, é nóis! Eu estou filmando com uma câmera de ação, a GoPro Hero 5, com o modo de estabilização ativo e com o campo de visão super vivo. E com a taxa de frames de segundos de 60fps. No momento não estou usando o ProTuner, só uso mais quando é a noite. Vamos lá. já o microfone para usar o microfone eu uso um adaptador de microfone de 3,5mm um acessório original da gopro que conecta na porta usb da câmera e fornece uma conexão de 3,5mm para microfone estéreo já o microfone eu mesmo confeccionei peguei duas cápsulas de eletreto para quem não sabe é o sensor né, a cápsula de eletreto é o sensor, o microfone soldei um cabo blindado, soldei um plug P2 estéreo e fiz o microfone aí fixei na parte interna do capacete, próximo a minha boca com fita dupla face eu fixei um velcro e depois fixei o microfone com velcro aí eu posso lavar o capacete facilmente retirando o microfone só soltar o velcro, lavar o capacete, retirar as espumas e tudo e depois coloque de novo polícia rodoviária federal e aí o Brauai 160 e a Fan 160, quem ganha? e aí 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 se der para ver aí na sua tela lá ao longe tem uma usina ali essa usina se eu não tiver enganado ali a fábrica da Ambev se eu não tiver enganado é isso mesmo é ou não é? cadê aí, cadê aí é isso aí daqui ainda eu consigo ver ali à esquerda olha olha haha MT-03 NC a MT-03 passou ali berrando eu curto mais a moto assim ó silenciosa hahaha e aí 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 a o vídeo zinho de passeio olha o camarão ali camarãoão num caranguejo Siri ou Guayamum Na dúvida, olhe por cima do ombro As vezes o espelho retrovisor não garante 100% Estamos chegando na cidade de Igaraçu Um dos municípios mais antigos aqui de Pernambuco Olha, cada bichão desse cheio de cerveja para quem gosta Esqueci qual é a empresa aqui Não é a Ambev A princípio eu não bebo Não bebo cerveja, não bebo cachaça, nem vodka Já experimentei, não gostei, nunca Então é minha praia, olha a Heineken Agora no Réveillon eu tomo um vinho, uns espumantes Olha a máquina aí, XRE é comando Deixa eu pegar aqui do alto Assim, olha, oi Já vim, oi Aqui A Cidade Você vai lá, olha Como você pode estar aqui 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 Não é isso aí? Tchau da barra, meu velho É o leitão Leitão, são o que é doiça? O Gleiton tinha uma FAN 150 Ele já tinha andado bastante na moto, acho que há mais de 10 anos e já estava na hora dele evoluir Aí eu disse a ele, ô bicho, por que tu não pega uma XRL aqui não, por que minha moto tá boa, não sei o que Digo que sim, mas como eu conheci o trajeto dele, que ele passava em rua, às vezes buracada, com o carro acidentado Meu filho, como é que tá tua coluna? Ele disse, rapaz eu tô fazendo fisioterapia, a coluna tá lascada Aí eu falei, olha, mais um motivo, compra a XRE Enchi o saco dele, aí ele... Ele comprou a XRE Aí depois de uma semana ele foi andar na FAN de novo e ele fez... Meu velho Só me arrependo de não ter comprado antes Tá super feliz aí com a máquina, o XRE E a coluna tá boa Acabou o problema de coluna O vídeozinho já vai mais de 10 minutos, 12 aí Quero agradecer você que acompanhou o vídeo até aqui Mesmo sem ter tantas emoções São poucas emoções, bicho Valeu Se você curte o canal, se inscreve aí pra não perder os vídeos Lives e derivados Valeu Muito obrigado por acompanhar Até o próximo vídeo